sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal tudo bem com vocês estou aqui no sítio vou mostrar para vocês como já tem algumas plantas aqui frutíferas produzindo aqui tem os meus limões siciliano vou mostrar para vocês aqui pé de acerola olha só como está super carregado olha só quantas olha só que maravilha olha só que maravilha olha a acerola vou aproveitar aqui vou tirar umas frutinhas para fazer um suquinho bem fresquinho super natural da acerola desde já pessoal peço para vocês curtirem dá um like se inscrevam se você não for inscrito compartilhem digam seus amigos é um pequeno vídeo aceito com muito amor e carinho desde desde já desejo para vocês um feliz ano novo que seja um ano muito abençoado próspero na nossa vida com muita paz muita saúde muito amor por muita misericórdia que deus tenha muita misericórdia de cada um de nós e que o senhor possa retribuir a todos quantos que me segue sou grata a vocês que compartilha comigo curte meus vídeos sou grata a deus por tudo e a vocês principalmente sem vocês não seria ninguém é isso aí pessoal é um vídeo super rápido mas que deus abençoe a vida de cada um de vocês é aquilo que vocês não conseguiram neste momento neste ano que está se findando que o senhor possa realizar o ano que vem o desejo de cada um de nós e de vocês todos vocês é isso aí e até o próximo vídeo e aí e aí e aí